No último vídeo eu me saí extremamente bem como motorista de ônibus, caso você não tenha assistido, o link tá na descrição pra você assistir E eu resolvi trazer mais um round, dessa vez experiente, sabendo, tendo feito renovação Fiz renovação porque teve uma hora que eu cansei e eu larguei o ônibus, abandonei e fui andar na rua Aí tive que fazer renovação, reciclagem, aquele troço todo No curso eles me falaram, o importante é você se sentir bem trabalhando Então estou eu hoje aqui, descalço, de boné, trabalhando no meu emprego aqui Vamos começar esse trabalho Ah não, verdade, o ring light é no meu óculos, pronto Bonito! Então vamos lá, tô andando aqui, vou entrar com licença assim, ó Esqueci tudo, esqueci tudo Botão esquerdo do mouse, pra baixo Ah, eu tenho que clicar na porta mesmo, né? Ah, pode entrar filho, eu não vou deixar ninguém entrar não Sai, começar Ah, o número da rota atual, 5, 8, 8, 5, 4 Não podia ser automático isso? Tá o número em cima, irmão Mas não é, não é aqui, não é aqui Já esqueci, mano Como é que, por que que não vai, mano? Bora! Partiu, Madureira! Caxias! Caraca, mano Mas já? Relaxa, eu só tô, eu só tô me lembrando aqui, adaptando Aí, eu quero fazer... Ih, moleque, você tem que ficar com os dois pés no pedal Na verdade é assim, né? Um na embreagem Ô, Marcos Eu quero aquele negócio, aquele de passar marcha Plum, plum, plum Pô, quero me sentir aqui raizão Ô, não posso tirar a mão do volante Quero me sentir raizão aqui, cara É um câmbio Sabe o que eu queria também, ô, Ramon? Ih, rapaz Você conseguir... Não, não, não Calma aí Não, não bateu Moleque Não, é sério mesmo, sério mesmo Não gira não Um volante de ônibus Pra gente colocar aqui E eu poder dirigir assim, pô Me sentir no lugar Só coisa fácil Pô, tranquilo Vamos, vamos Pô, por favor, em um uniforme Um uniforme mais tranquilo, né? É tão comum, né? Pô, os ônibus aqui do Rio de Janeiro, cara Eles têm uma infraestrutura maravilhosa Então, às vezes Eu já vi motorista de ônibus O ar-condicionado tá ruim Ele tendo que andar com a porta aberta Você já viu isso? É, por causa do calor que faz dentro Mas tá certo Porque a cabine fica em cima do motor Então esquenta o brilho Vamos embora Ih, eu não passei aqui Pô, mas o moço do caminhão passou, mano Tem que sair mais ou menos o caminhão O cartilhar ali Acho que o lugar não é esse não, hein? Eu acho que eu tenho que ir pra pista de lá Deixa eu ver Deixa eu procurar uma abertura aqui pra ir pra pista de lá Tá todo mundo estacionado Sabadão Feira de São Cristóvão Tá tranquilo, moleque Vamos seguindo Vamos seguindo com calma Com calma Entrou Pô, virou Freou Porque tem uma van aqui Eu já contei pra vocês a história de que eu caí da Kombi uma vez Não tinha dinheiro pra poder ir de Magé pra Alcântara E de Alcântara pra Magé Aí eu pedia pros motoristas da van pra poder ser cobrador Porque aí eu ia de graça Magé, Magé Mas show, mas eu já caí de uma Kombi, cara Lava lá em Andorinhas É, é Tá vendo Andorinhas, Santaleixo Que é onde eu morava, né? Sentado no banco da frente Aí tem uma curva Que é uma curva bem fechada lá, né? Vai ali Eu esqueci o nome do lugar É antes de chegar ali em Santaleixo É entre Andorinhas e Santaleixo mesmo Depois de onde era o 1º de maio Quem conhece Tô falando só pra quem conhece, né? Tem não sei quantas pessoas assistindo Que não fazem a mínima ideia de onde que é 1º de maio Tô falando pra 3 pessoas em Santaleixo Mas foi ali mesmo Eu tava fazendo a curva Ô, com licença Eu tava fazendo a curva E a porta da Kombi abriu No caso, eu tava sentado no passageiro Eu tava sentado no banco da frente Né? No passageiro Com os DVDs de anime na mão Abriu e saiu rolando E não deixou os DVDs caírem Não, eu deixei cair Olha só Olha que coisa engraçada Eu deixei os DVDs cair Aí tinha uns amigos meus Porque lá em Santaleixo todo mundo se conhece Tava sentado num banquinho ali perto Aí eles falaram Caraca, mano Cara, burrão Carro da Kombi Aí o mundo chegou e falou É o Bruno? Caraca, mano É o Bruno? Aí beleza Eles foram Chegaram lá Foram me ajudar Aí eu Cadê meu DVD? Cadê meu DVD? Tô maior desesperado procurando os DVDs Cara, mano No final deu tudo certo Eu tô vivo Motorista da Kombi meteu o pé Mas Pô, cara Full Metal Panic Fumofu Tá Eu já me Acostumei de novo aqui Com os controles de direção Vamos buscar uns passageiros Aí, tá vendo? Por que que tá fechado aqui Se ali tá laranjinha? Com licença, moço Preciso fazer a manobra aqui, tá? Ok, obrigado Que GPS é esse, mano? Não tenho Vire à esquerda Faz a voz pra mim aí, Ramon Ih, rapaz Leve Tuva à direita Eu pensei que ele ia falar à esquerda mesmo Só de sacanagem Ai, meu Deus Opa Ele está na contramão Nunca vi GPS que fale isso Isso é internacional Tô seguindo, moleque Tô seguindo Tô de boa aqui Mantenha do seu lado direito Mantenha do seu lado direito GPS tá bom também Peraí, agora vamos seguir pra cá Pra cá Não tem freio não, né? O ônibus não Ah, pra quê? É No caso Eu tô esperando o GPS falar O GPS tá mandando frear? Olha só, de novo Era pra virar à direita A direita? Tá bom Então vamos virar à direita Uou Com licença, moço Caraca, moleque O carro tem um kick flip Vamos deixar ele recalcular a roda Opa Aqui tem passageiro Aí tem passageiro Show Pode entrar Aí, consegui, moleque Minhas primeiras passageiras do dia Eu acabei de atropelar elas Agora eu tenho que levar pra UPA Vamos lá Opa Como é que eu Tem que dar uma resina Porque você tá no toque Tô seguindo, tô seguindo Aí Vamos embora, moças Vamos seguir Agora Agora eu sou um motorista consciente Se bater na polícia ele não vai atrás não, né? Tipo de terno Não sei, vamos tentar Ô moço Dá uma informação, por favor Fala pra mim Onde que fica Subiu Eu explodiu Eu explodiu o carro da polícia Moço, me desculpa Eu juro que eu não queria fazer isso com você Vamos seguindo então Subiu Pode utilizar Moleque Eu tenho um tanque de guerra Eu tenho um tanque de guerra aqui Não, é sério Vamos tentar dirigir na moral Claro Um pouquinho acima do limite da velocidade Não tem o dinamismo da pista Mas vou tentar não bater mais Como se eu estivesse dirigindo na vida real Por que a direita? Você tá vendo que o GPS tá todo torto da mão? Por isso, aí você entra na rota Ah Entendi Desculpa o GPS Dobre a direita Tô dobrando, tô dobrando, filho Calma Já foi, já foi Mantenha-se na face da direita A 20 metros Dobre a direita Siga em frente Pegue a agulha à sua esquerda A 20 metros O que é agulha? Tá tranquilo Tá bom Já deu o GPS Já deu o GPS Caraca, mano Eu consegui explodir um caminhão Mas eu não consigo derrubar um poste Eu falei que eu dirigi na moral, cara Por que eu tô fazendo isso? Vambora Não, vambora Vamos na moral mesmo Não Por que quero? Você é Deus agora? Porque tá dinâmico aqui, mano Sua pedra Chuva Vamos lá Eu falei que eu ia na moral aquela hora e não foi Agora eu vou respeitar mesmo as leis dos trânsitos Tá caindo granizo Pelo menos eu tô ouvindo Aí agora a gente dá seta pra esquerda Aí viu? Não falei que agora ia ficar na moral, pô? Só que tem que tá na pista de cá, né? Só respeitar Vamos dar seta Moço Tem ninguém passando, moço Filomena tá atrasada, moço O que ela vai falar no trabalho dela? Que tinha um carro na frente e tava esperando se dar um vermelho e abrir? Olha que desculpa fajuta Opa Isso, ele deu passagem Ele deu passagem Vai, cara Ele deu passagem Tu não tá vendo, não? E o sério? Sai, sai, sai Palhaçada Aí Mas daqui Ele tá mandando eu ir Solta o limite? É Deve ter entrada em alguma Mas eu tô seguindo na moral Só porque eu falei Não, agora eu vou na moral Com licença Não, não Falei, pô Agora não vai dar ruim, não Eu vou seguir pra essa outra aqui, não Tudo certo Oh Ah, não passou nem Wi-Fi Tranquilão, tranquilão Tá bom, a rota ajustou Vamos ver se agora vai O GPS falou Caraca, moleque Ele, ó, sério Na moral, ó Sequestrei vocês agora Que se dane Vou seguir esse GPS não O GPS tá maluco Tem alguma coisa de errada Não é possível Tá tudo bloqueado Tu viu aquilo? Na manteiga Olha só Eu quero um helicóptero Uma vaga no BBB E dois milhão Pra soltar geral Caraca, velho Não foi o modo que você colocou, não, Marcos? Não, pra mundo livre Pô, mas o mundo é meio pequeno, né? Tá tranquilo Vamos ver se agora vai Vamos seguir por aqui Oh, não Deixa o seu like Se inscreve no canal Assiste Tá tremendo tudo Assiste o vídeo daqui Se você quer mais E a gente tem que testar Uns outros jogos Esse aqui tá Meio ruim, Marcos Gostei não Eu quero câmbio Eu quero banco de motorista Eu quero volante E eu quero Uma quentinha Eu realmente quero a quentinha Tchau